Música Olá galera do canal, um abraço para todos, é isso aí pessoal Pessoal, eu estou aqui no conjunto João Paulo II João Paulo II E aqui é o bairro Mendonça Clark E aqui está localizado um pequeno terminal de rodoviário de passageiros Que vai dar as vans ali que vão para Luiz Corrêa, para Ilha Grande, né? Pela do Sal, fica localizado aqui, ó Fica esse terminalzinho aqui para tirar os carros ali do meio da rua E aqui também é localizada a feira da 40 Feira da 40 Vocês podem ver aqui a movimentação, ela está pouca, devido aí a Covid, né? Devido a Covid-19, aí o pessoal está saindo penas Mas aqui geralmente é muito movimentado, especialmente hoje, segunda-feira É muita gente que não para de ter movimento de gente para fazer Está chegando um carro aqui, ó Esse carro aqui vem lá da Ilha Grande Isso aí E aqui fica localizado o transporte que vai para a cidade de Luiz Corrêa, Macapá Corrêa da Praia, Ilha Grande, como eu falei, né? Pela do Sal Fica localizado aqui Vocês não estão vendo muitos carros aqui devido ao movimento, como eu falei Devido ao movimento de passageiros Pois é Aí aqui fica alguns vendedores, né? Ambulantes, Thiago Vão batalhando aí para sustentar a sua família, né? Vão batalhando aqui Vamos dar um giro aqui, pessoal Pela Aqui pelo Pelo terminalzinho rodoviário E bora bater um papo com alguém aqui Com os meninos vendedores aqui Né? Bora dar um giro Passando aqui na banquinha do meu amigo aqui, ó Vendendo aqui o Trevo da Sorte Isso aqui está muito popular na cidade de Parnaíba Ele está vendendo aí Aí Tu já deu alguma sorte para alguém? Já, sim Não tem de quanto? Fipa Foi? Fipa Bom Como é que é teu nome? Jami Souza Hã? Jami Jami Souza, é? É isso aí, Jami Souza Você conhece aí? Dez anos de vendendo um É... Prêmio de Sorte, é? Ah, sim Dá um pouquinho de álcool aí Tá preparado ele, viu? Aqui está certo Não tem que sair para trabalhar, né não? Não tem que sair para trabalhar, não? Bora Mas tem que estar preparado, é isso aí A gente não se prepara Ainda corre risco, não é não? Porque as pessoas aqui estão na cartela, viu? Uhum Correio, Parnaíba, a gente vê aqui, né? De raí, dá aí teu... Fala aí, fala Pega os clientes Parnaíba, escorrer Comparência Essa sede aqui Encontre já a sua carta dessa semana, né? Tá aí, tá aí Olha aí, pessoal Aí do Buriti dos Lopes Araiosa Do escorrer Araiosa Pé do Sal Barre de Piauí Barre de Tudorama, né? Pé do Sal Ilha Grande aqui, né não? Isso E pode passar aqui, ó E comprar na mão do Jami Aqui, o que não dá sorte Aquilo é sortudo Ele já fez Já fez vários ganhadores, não já? Já Ganhadores Tu mora aqui pertinho, mora, Juno? Ó, Barça e o José Barça e o José Aqui por trás, né? É isso aí Veja, amigo O movimento aqui tá meio fraco, tá não? É Mas é assim mesmo Não vamos vencer, não? É Aí o movimento, pessoal Estou vendo aí Tá aqui na mão do Jami, estou? Vamos tomar o lugar do Lema Oi, tu já deu sorte, ó Tu já deu sorte Cabelo crente, chegando na parte Tá indo aí? Meu amigo, flamiguista A escalação é um mega chão de prêmio Viu, do jovem? A Sousa está aqui, morrido, dois anos Viu? Viu, isso Vou botar a sua foto Obrigada Vai, cara, socorra aí, ó Tá Tem o meu cliente também Muito tempo, viu? É, é teu cliente, né? É, sim Vagabundo e possibilidade de pagar Isso É o senhor, viu? É o jovem É isso aí É isso aí A Sousa está aqui, né? Que ajuda alguma coisa, né? É que a mãe está falando que o Miguelinho do Narraimundo De passageiro Ah, tudo aqui vai ficar só as coisas, hein, meu jovem Aham, tá filmando aqui aí E aí, que vocês são? É que vocês são, não É a... Aham A Célia, né? E aí, Célia, bacana? Vem, tá lá a boca Tá não Tá fraco, né? Tá certo Tchau, Célia Tá só, Chavala? Tá, já Bota que arrumeu aí, pai Eu não escolhi Não é doidíssimo O Leno Olha a liderança Que é o Jame Souza Que é o mercado a 40 Vem, a gente com a sua sorte Ih, já vai querer tomar o lugar do Leno Shield, ó É Chama a bola, Jame Hum, hum Chama o do Leno, ó O bebê vê se tá aí, se tá aí Toma o lugar do Leno Ah, o fedor de catéria Não tem o maior lugar, né? O Leno não gosta de mim, não, Leno O que é o que é o Leno? O comedor Isso São Pedro Feito e setenta No bairro? No bairro Rodoviário Recolha a roda Nove e cinco, vinte e cinco Setenta e zero e nove Do jeito Fechou esse baiá Prêmio alto É quanto o valor, o prêmio? De dois mil reais Não, o valor principal é quarenta mil, né? Quarenta mil no tipo de prêmio No Arnaldo, aí Aí, ó Isso aí Ó, Jame, faz a propaganda aí, encerrando aí Aqui mais o garra Se o ganhador é minha moça Se você mandar arvaldo Direto de parma aí Para o bairro da velha É Valeu, Jame Obrigado, aí, boa sorte, meu lindo Valeu, parceiro Isso aí Qual o valor, Jame? Qual o valor? A cartela Sim Só sete reais você ganha aí Ganha com a quarta mil E ganha com a quarta mil, né? É, sim Valeu, deu noção Pega aqui Obrigado, meu lindo Boa sorte Confere aí, confere Só sete reais, batido Tá isso, da minha Aqui é a premiada Valeu, Jame Bom dia pra você Felicidade, né? Bom dia, parceiro Pois é, pessoal Um abraço para todos aí E aí, Jame Tu quer mandar um abraço Para alguém aí em Brasília São Paulo Que mora Parente teu Não tem alguém que mora? Não, eu quero mandar um abraço Meus pais Me mora em Belém Teus pais Meus 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 pais E os pais Meus pais Meus pais Vamos dar um abraço Para todos, né? É isso aí Todos os clientes Que apareçam Que me vai comprar Para comprar essa parcela Eu não quero muito agora, viu? Certo Obrigado aí Pelo depoimento Meu parceiro É isso aí Obrigado, Jame Valeu Bom dia pra você Aí, pessoal Encerrando aqui o vídeo Marrojamos aqui Aproveitar aqui E encerrar o vídeo, viu? Um abraço para todos aí E aí E aí E aí E aí E aí